E aí pessoal, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. E aí o Matheus aqui tá caindo praticamente da cama, já ganhou o presente aqui, o Coelhinho da Páscoa já passou aqui, né? Tira da minha cara. A gente tá aqui tudo prontinho já, pra onde Matheus? Comic Con, pô! Comic Con, olha aqui ó, já vestido devidamente com peticas e pronto pra ir pra o épico, o maravilhoso, o evento CCXP Tour. Ontem foi o primeiro dia, não foi? Ganhou um fã. A gente ficou muito cansado, mas valeu a pena, não valeu? E hoje vai ser épico de novo, não vai? Vai. Tem muita coisa boa, cara. Eu ainda tô com fã. Eu também. Mas vamos começar o dia que a Comic Con nos aguarda. Vamos lá, vamos lá. E você que tá aí no canal, se prepara, viu? Que vai ter matéria com força. Acho que até o fim do ano vai ter coisa da Comic Con pra postar ainda. Tchau. Tchau. Apoio Piticas. Seja super, use Piticas.